Salve Maria a todos, bem vindos ao nosso canal, nós assistimos com tamanha preocupação o que acontece em Manaus, os hospitais, pasmo, sem nenhum cilindro de oxigênio, coisa básica que deveria ter em todo o hospital, e uma questão muito grande seria onde foi parar os 300 milhões que foram mandados a esta cidade para manter a saúde, como tudo isso sumiu, há crianças até mesmo crianças que sem nascidas que correm risco de vida por ficar sem oxigênio, e segundo notícias alguns estados do Brasil vão recebê-las, para que elas não morram, também idosos, adolescentes que estão acamados em situação grave, podem morrer por falta disso, é um total descaso absurdo, essas pessoas que roubaram esse dinheiro todo, são pessoas malignas, movidas por um pensamento maluco, mercenário, todas essas pessoas, esses políticos, etc, que roubaram essa grana, vão ter que responder por cada morte em sua cidade, Manaus é um caos, vergonhoso e absurdo, a vida humana sendo deixada de lado, para que Larapius roubem cada vez mais, Manaus realmente pede socorro, nós precisamos também ajudar corações e quem tiver, como que ajude, enviando cilindro ou ajudando algumas entidades que tenham real conhecimento do caso, e estejam querendo realmente ajudar também, agora fica aqui uma pergunta, até quando vamos aguentar esses corruptos, até quando vamos ter que assistir calados, essas pessoas roubando dinheiro e propagando a morte, onde está o senso patriótico do brasileiro, um real patriota se preocupa com as pessoas do seu estado, um real cristão, um real cristão se preocupa com a vida, e esses governantes aí que se elegeram, dizendo que são conservadores, cristãos, etc, e agora nem sequer fiscalizaram direito este dinheiro, e alguns até surrupiaram, de cristãos não tem nada, são apenas vermes, são apenas pessoas que querem do dinheiro do nosso dinheiro, do nosso bolso, pagando milhões e milhões de impostos todo ano, quando se investe algo na saúde, é roubado, surpiado, é um absurdo, é um tremendo absurdo, o catecismo da igreja católica, deixa claro, claro o que essas pessoas são, todo aquele que em seus negócios se der práticas usurárias e mercantis que provocam a fome e a morte de seus irmãos, comete indiretamente um homicídio que ele é imputável, todos estes responderão perante Deus por homicídios, todos estes que morreram devido a não somente coronavírus, mas tantas e tantas doenças que se agavaram graças a falta desses medicamentos e coisas de hospital como cilindros, vão responder por homicídio perante Deus, essas pessoas brincam com a vida, brincam com o nosso dinheiro público e aí sofremos, até quando isso? Até quando esses falsos patriotas vão agir e rir da nossa cara, é dever de todo católico denunciar, de apontar realmente o dedo para os culpados e além disso rezar pela conversão deles e ajudar todos os doentes acamados neste momento delicado, você que tem algo a de compartilhar, compartilhe, doe, mano, o povo de Manaus e de todo o Brasil irá agradecer um verdadeiro pró-vida, pessoa que defende a vida, a defende e em todas as circunstâncias, desde as crianças que estão sendo ameaçadas por falta de oxigênio, até os idosos adoentados. Deus abençoe a todos, Marília Cíntio. Amém. Amém.